Jurei de pretensir, pago toda a vida Guardava cento e chaves, nosso amor A java era só, mas foi perdida O fogo era de palha e se acabou Jurei não mais numa outra pessoa Pra nunca mais chorar como jurei Mas vi que uma coisa muito boa E se mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E choro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Eu juro que não, juro nunca mais Eu juro que não, juro nunca mais Jurei não mais amar a outra pessoa Pra nunca mais chorar como jurei Mas vi que uma coisa muito boa E se mais uma vez me apaixonei Eu tenho um coração muito indeciso E juro pra depois voltar atrás Agora vou fazer o que é preciso Eu juro que não, juro nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais